Vim passear com o Rodrigo de bike, a gente está perto da estação de Esbanyubanvuleta e a gente acabou achando os servos no meio do caminho. Olha lá que legal. Tem duas fêmeas ali. Três? Três, tem mais uma ali. Quatro? Quatro, quatro. Parece que tem mais. É, esses bichos são uma praga. Tem uns laguinhos aqui perto e sempre tem patos no lago. Ali atrás tem um tipo de um castelinho, bem legal. Aqui é um lugar para a gente andar de bike. Olha a las fugindo ali do Rodrigo. Bom, dá para ver a traseira delas que é mais branquinha quando ela se mexe. Olha lá. Legal, né? Vamos lá. Tchau.